porque a equipe do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma que será dado andamento metódico ao conteúdo do relatório entregue que a investigação deve ser fatiada. Na avaliação de procuradores da cúpula da PGR, já havia muita coisa em apuração desde antes da CPI e caberá à Procuradoria agora avaliar eventuais medidas relacionadas a autoridades com foro privilegiado. Na tarde de hoje, os senadores fizeram a entrega oficial do relatório final da CPI da Covid-19 ao Procurador-Geral da República, o PGR, Augusto Aras. Em seguida, se dirigiram ao Supremo Tribunal Federal para a entrega justamente do documento ao ministro Alexandre de Moraes. Foi o que aconteceu na tarde desta quarta-feira e é motivo para a nossa discussão por aqui. Vamos comentar com os nossos comentaristas aqui, o nosso time de analistas aqui do 3 de 1. Primeiro, boa tarde para vocês, vocês estão muito bonitos na televisão. É a Jovem Pan News, até às seis horas aqui com o nosso 3 em 1. E nós vamos falar agora com o nosso Constantino. Consta, começou então essa história toda hoje, eles fizeram lá a entrega formal ao Senado, fizeram a entrega formal à PGR. Como é que você viu, na realidade, todos esses episódios aí de hoje? Fatos políticos ou algo que retrata a realidade? Apenas narrativas políticas, Paulo. Boa tarde a todos. E eu vejo com uma certa satisfação e um certo alívio cada passo agora dessa CPI, porque é um passo mais perto do último. É uma CPI que não deveria ter existido. É uma mancha enorme no currículo do Senado e da imprensa, que, por ódio a Jair Bolsonaro, resolveu levar a sério essa palhaçada toda, resolveu levar a sério o Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfe Rodrigues, bancando ali os bastiões da ética, da ciência e da democracia, e com essas acusações esdrúxulas, cá entre nós, esdrúxulas. Se você acha que a postura do governo federal ou do presidente da República foi inadequada durante a pandemia, isso é absolutamente legítimo, é do jogo. Eu mesmo tenho várias críticas à postura do presidente. O governo fez bastante coisa, a justiça seja feita, mas eu acho que era necessário ali tentar unir um pouco mais o país. Mas isso é uma discussão para a política, para as urnas. A CPI tem poderes policiais, tem poderes de quebra de sigilo, de convocar, intimar, e trataram da forma que trataram. Então, a marca dessa CPI é a inversão. Impostores sendo tratados como a voz da ciência e desqualificando gente séria. Corruptos, parasitas do Estado, tratando como criminosos empresários pelo crime de apoiar um tratamento, enxergar virtudes no governo ou concordar com o presidente em alguma coisa. Então, é uma ótima notícia que essa CPI esteja chegando ao fim, que entregue esse relatório patético logo de uma vez. E a PGR, por uma questão até de liturgia do cargo, dizer que vai olhar, já está olhando muita coisa com atenção, talvez vá fatiar. E quem sabe aí saia uma multa ao presidente Jair Bolsonaro por não ter usado máscara numa padaria. Porque, afinal de contas, sendo muito honesto aqui, esse é o único crime que ele cometeu nessa pandemia. Piperno, esse é o único crime que o Bolsonaro cometeu na pandemia? Olha, Paulo, eu temo que, se a única poluição for realmente uma multa a ele, então isso vai dar em nada. Porque, aliás, ele já foi multado lá pelo fiscal do Ibama e a única consequência disso foi o rapaz ter sido transferido e sumido do mapa. Mas eu quero dizer o seguinte, o PGR hoje, o senhor Augusto Aras, recebeu relatório e disse que essa CPI já produziu resultados, temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas, o que é verdade, e muitas investigações em andamento. E agora, com essas novas informações, poderemos, então, avançar nas apurações em relação a autoridades com prerrogativa do foro. Então, é óbvio que é muito fácil dizer que esse relatório não vai mais dar em nada, mas a verdade é que ele já está dando, até porque já tem inquéritos aí instaurados contra a Precisa, né? Essas empresas estranhas, Davat, que apareceu, sabe-se lá de onde, com aquela coisa maluca aí de 400 milhões de doses de vacinas, o reverendo que foi lá e pediu desculpa, a própria VTC Log, o contrato da Covaxin, então, já apareceu muita coisa que já, inclusive, suscitou uma série de investigações já iniciadas. Se isso vai ter consequência, se isso vai ter alguém punido ou não, a gente ainda não sabe. Afinal de contas, ninguém aqui é mãe de Iná. Mas, de qualquer forma também, é importante a gente agora observar qual vai ser a reação e a atitude de Augusto Aras, visto sempre pela oposição com alguma suspensão, acusado de ser excessivamente próximo ao presidente, mas o fato é que ele está em segundo mandato. A partir de agora, é possível que ele resolva aí, ter aí ímpetos de maior autoafirmação a partir do momento em que ele chegar à conclusão de que também não vai ter nenhuma possibilidade de ser indicado aí no curto prazo para o STF. Então, vamos aguardar. A bola está com ele. E aí, Serrão, você acha que essa história toda será arquivada mesmo pela PGR? Não. Saudações, meus amigos e amados haters. Saudações em especial a todos que nos assistem nessa novíssima TV Jovem Pan News. Vamos arrebentar, se Deus quiser. Contamos com a sua audiência qualificada. Já que temos no Brasil uma CPI desqualificada. Não vai dar em nada? Mentira, dará sim. Essa CPI levantou alguns pontos ali que merecem ser até investigados. O que não vai dar em nada é o objetivo principal desta CPI, que era derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Quanto a isso, não vai acontecer. A tendência, repito, é que a Procuradoria-Geral da República considere improcedentes quase todas as acusações feitas até de maneira leviana contra o presidente da República. Isso aí é quase que pule de 10. Então, esquece esse papel da CPI. Mas a Procuradoria-Geral da República, a gente tem sempre dito aqui, de maneira quase catequética, tem aí 77 investigações pesadas contra governadores e prefeitos que têm que ser investigadas com todo rigor. E já começaram lá atrás. Então, elas são prioritárias. Elas vêm antes dessa CPI, desse seu relatório espalhafatoso. Então, essas aí receberão prioridade e vão ter efeitos em breve. Alguns já começaram, mas é muito provável uma intensificação dessa jogada mais firme da PGR sobre os delinquentes do Covidão. Isso aí é pule de 10 também. Agora, em relação ao presidente Bolsonaro, pode ficar tranquilo. Quanto a isso, essa CPI não serviu para nada, apenas para bagunçar o cenário político, gastar dinheiro à toa e fazer perder o tempo político do brasileiro, que deveria ter sido investido em outras coisas muito mais importantes. O foco agora é recuperar a economia brasileira. Mas, graças a Deus, o Brasil está evoluindo. O governo do presidente Bolsonaro está investindo aí 2 trilhões em infraestrutura. Hoje tivemos o leilão 5G. 16 empresas estão capacitadas para oferecer concorrência, dar ao brasileiro uma internet que funcione de verdade, com qualidade. Enfim, as coisas vão melhorar. Bruna, eu vi alguns jornalistas hoje dizendo que essa CPI salvou vidas. Você concorda com isso? Não, eu discordo, Paulo, porque, na verdade, houveram muitos erros ao longo dessa gestão do Covid por governadores, por prefeitos. Há muitas confusões também pela União, por quê? Porque é uma doença completamente nova e até que as pessoas entendessem quais seriam as medidas adequadas, demorou-se um tempo, né? A partir do momento em que, pelo menos, o Ministério da Saúde acertou ali as pontas, as atitudes foram tomadas. Mas, no que diz respeito aí a todas as medidas sanitárias que ficaram a cargo de prefeitos e governadores, eu não sei se o povo brasileiro vai esquecer tão cedo. A gente tem parte da população que gostou, que se sentiu segura, né? Sendo, tendo porta fechada, sendo proibido até de chegar em casa, dependendo da cidade onde você morava, mas muita gente se sentiu afrontada pela perda das liberdades individuais. Então, na verdade, o que a gente teve ao longo da gestão foram uma série de abusos sobre os quais ninguém fala mais. O foco da CPI foi simplesmente colecionar os ditos inoportunos do presidente da República para desgastar a sua imagem. E isso é muito ruim, porque aconteceu muita coisa errada no Covidão. Foi interessantíssimo isso que o Serrão acabou de dizer. O legado do governo Jair Bolsonaro, o grande legado, sem sombra de dúvida, vai ser infraestrutura. Agora, qual é o legado que deixa a CPI? A CPI realmente apurou tudo o que aconteceu de errado durante a gestão, com as verbas federais que escorreram aí para os cofres públicos em 2020, que foi um ano eleitoral. O que aconteceu é que aquele dinheiro serviu para muita campanha, mas serviu mesmo para o enfrentamento da pandemia? Não. Quantas pessoas não tiveram complicações por causa desse mau uso do recurso público? Essa é a pergunta que os senadores deveriam ter se feito ao longo da CPI e eles não se fizeram esta pergunta. Então, esse ponto é indesculpável. Piperno, me pedindo a palavra. Não, Paulo, veja, a gente mora em um país que hoje chegou à marca de 605 mil mortos. Hoje, ontem, né? Então, em números absolutos, o Brasil é o segundo país onde a Covid mais matou. Se você pegar em números relativos, o Brasil é décimo, décimo segundo, o que também é muita coisa. Ou seja, o Brasil está aí entre os 5% onde mais se morreu de Covid se a gente falar em números relativos e não absolutos. Então, isso é muita coisa. Um país que tem 2,7% da população mundial e é responsável por 12,3% do número de mortos, obviamente, ele fez muita coisa de errado. E um país que negligenciou o combate à Covid lá atrás, lá no início, é claro que ele tem que assumir os seus erros e as pessoas e os responsáveis pelos equívocos da morte, eles têm que pagar por isso. Que bom que você usou o plural, né, Piperno? Porque são os responsáveis. Eu não tenho dúvida... Presidente, ministro da saúde, bastante. Agora, o que é quando a gente tem... Governadores, prefeitos. Governadores, prefeitos, mas quando a gente tem um processo de epidemia, vamos entender que o ser humano não é mais poderoso que a natureza. O ser humano vive há séculos tentando controlar a natureza. E nesses momentos, quando eu vejo... Quando eu vejo a política tentando dizer como é que você deveria ou não controlar a natureza, ainda mais esses gente como Renan Calheiros e companhia, o G7, um bando de ignorantes que não conhecem nada, nem história da ciência, para ajudar aqui a gente a entender esse processo, e politizando e usando de palanque algo que é típico da adversidade e da própria condição humana, quando a gente vê isso, a gente vê por que a política é a sala do inferno. Porque se esquece o que é condição humana, se esquece o que é natureza para fazer palquinho pré-eleitoral. Não, e vários, vários integrantes dessa comissão, desse G7, fazendo parte de esquemas de corrupção contra a que, que área? A saúde. Então, é grave isso. Piperno, em seguida, o Constantino. Não, e quando você vê o mundo todo empenhado, por exemplo, em vacinar, em descobrir vacinas, em comprar vacinas, aqui, por exemplo, você vê o presidente com caixinha de cloroquina, fazendo, enfim, propaganda... O presidente que comprou vacina. De medicamento. O presidente que comprou vacina depois. E distribuiu. Para o estado do Renan Galheiros. Aliás, por exemplo... Distribuiu lá. Distribuiu lá. A obrigação dele. Ah, e distribuiu querendo ou não. A obrigação dele. Obrigação, claro. O ministério, eu não vou comprar. Cumpriu ou não a obrigação? Quem comprou vacina primeiro foi, quem foi atrás de vacina foi o governo de São Paulo. Foi o Butantan, a vacina chinesa do Dória, que eu não vou comprar. O Dória não tem nada. O Ministério da Ciência e Tecnologia abriu estudos sérios para cuidar, apurar, como é possível... Vamos organizar o negócio aqui. Constantino, é a sua vez agora. Meus caros, não entrem em pânico. Olha, vamos mostrar aqui, vamos expor aqui o que o Piperno está fazendo. Uma narrativa partidária, eleitoral, né? Certo. Os governadores e os prefeitos tiverem a autonomia concedida pelo STF O Estado de São Paulo, por exemplo, tem mais mortes do que a média em relação à sua população. Aí vão alegar que é o quê? Populoso? Pode ser, né? Aí a gente vai olhar o seguinte, o Brasil teve a variante Delta antes dos outros países. Quando tivemos um surto de novos casos, levando à internação e a óbito, em países como Estados Unidos, Israel ou Inglaterra, já muito vacinados, os mesmos jornalistas colocaram isso na conta das variantes. Não, veja, não dá para comparar com 2020. Tem uma variante, não seja desonesto. A variante que estava antes no Brasil, antes, inclusive, das vacinas. O Brasil é o quarto país que mais vacinou no mundo. Culpar apenas governo ou presidente é absurdo. Usar número absoluto é desonestidade. E mesmo em número relativo, e fingindo que a Argentina não existe, porque eu sei que isso incomoda, Cada morte é uma tragédia, ainda mais para os seus familiares e parentes. Mas as 600 mil mortes que a turma enche a boca para falar, e vai esquecer na hora de defender o carnaval que os governadores e prefeitos querem, porque é tudo muito hipócrita, as 600 mil mortes em quase dois anos de pandemia dão 0,28% da população de 210 milhões de habitantes. Dividido por dois, isso dá 0,14% ao ano. É muita gente morrendo, é mais do que morre, morre 1,4 milhão de pessoas por ano no Brasil de diversas doenças, de homicídio, de acidente de trânsito e por aí vai. Eu só estou tentando trazer com a frieza que a estatística tem, um pouquinho da dimensão, porque talvez se dissesse assim, olha, vai morrer 0,14% de pessoas por ano numa pandemia que é a pior da história. E por conta disso, nós vamos parar tudo, jogar milhões para a miséria, obrigar todo mundo a se comportar que nem gado, que nem robô, com passaporte, com máscara, até eu disser que tem que ser usada, se não depois duas, se não depois nenhuma, e por aí vai. E todo mundo aceitou dócilmente. Então, é óbvio que há uma hiperdimensão nessa história toda, por conta dos coronalovers, de quem gostou de usar de forma sensacionalista esses óbitos todos, tanto que nessa CPI patética, queriam até mesmo a mãe lá de um humorista famoso, que infelizmente morreu da doença. Ela não aceitou, não aceitou se prestar a esse papelão. Então, eu acho que a gente tinha que ter um pouquinho mais de respeito àqueles que morreram e não fazer tanta demagogia barata assim. O Constantino falou do Carnaval que os governadores e prefeitos querem fazer. Então, o VAR lembra do Carnaval que esses governadores e prefeitos fizeram e foi exatamente essa maior festa popular do Brasil que contaminou a maioria dos brasileiros. pode anotar isso, principalmente com turistas que vieram do país onde o Covidão começou com mais intensidade, que é a Itália. Só para lembrar isso. Piper, você. Não, primeiro que eu queria só observar uma coisa, Constantino, 605 mil pessoas. Isso dá mais do que o município de Jorrivile. Isso não é pouco em lugar nenhum do mundo. Eu não disse que é pouco, Piper. Não, pera lá, deixa eu só completar o aconselho. O que eu quero dizer para você que o que são 605 mil óbitos a mais daquilo que o Brasil tradicionalmente contabiliza a ponto disso, inclusive, agora reduzir a expectativa de vida do brasileiro. Vai lá, Constantino. Bom, em primeiro lugar, não são 60 mil mortes a mais. Tem muitas mortes que já aconteceriam por problemas respiratórios, comorbidades, que morreu com Covid e tudo é atribuído à morte de Covid, né? E, independentemente disso, você fala que o sujeito vai morrer no Brasil. Você tem agora o condom de adivinhar a morte, que o sujeito vai morrer. Não, eu estou... Não, morrem um milhão e meio de pessoas no Brasil por ano. Isso vem, inclusive, aumentando por questão da idade. Claro. Vai morrendo uma pirâmide e vai morrendo mais gente. Então, morre um milhão e quatrocentos, um milhão e meio de pessoas por ano no Brasil. Isso morre. Eu estou dando apenas a dimensão dos números para não ficar todo mundo à mercê dos sensacionalistas, daqueles que fazem demagogia barata. Ou daqueles que fingem que só no Brasil tivemos essa pandemia. É por isso que esses querem esquecer a existência da Argentina e por aí vai. E quando usam um número absoluto, então, aí a gente sabe que está mesmo diante de uma narrativa política. esquecendo que o Brasil tem 210 milhões de pessoas. Aí, qualquer número no Brasil tem uma ordem de grandeza enorme. E, aliás, o Brasil é continental. Bruna. Na verdade, o Constantino está insistindo muito na Argentina, mas eu vou recordar alguns outros países também. Vamos pensar na França e na Itália. A gente estava falando aqui de todas as medidas sanitárias, a ditadura sanitária, na visão de muitas pessoas, e eu entendo que essas pessoas têm razões para usar essa expressão, a ditadura sanitária que tem sido repudiada em países como a Europa, por exemplo. Tanto na Itália quanto na França, a gente viu manifestações da população absolutamente fatigada de ser tratada como gado. Justamente porque entendem que a condição humana, ela não está acima desse tipo de adversidade. É claro que é lamentável. Mas você reduzir isso à gestão política é falta de olhar para a história, ver tudo que a gente já viveu na história da humanidade e entender que, infelizmente, gostemos ou não, nós, seres humanos, não temos poder total sobre a natureza e sim estamos submetidos a ela. Bruna, eu se fosse um cidadão francês ou italiano, talvez eu também estivesse fatigado com todas as restrições da circulação, até porque lá tudo isso começou bem antes e foi muito mais rigoroso que aqui no Brasil, a ponto, inclusive, de se aplicar multas para quem transitasse na rua. Na França, por exemplo, a multa era de 180 euros, algo em torno de mil, passa de mil reais. É muita coisa. Então, veja, mais de um ano, né, você realmente com essas restrições, é óbvio que isso gerou uma fadiga geral. Mas você acha que isso é uma fadiga geral ou que as pessoas se deram conta que elas estavam sendo usadas no experimento social, de controle social, diante de algo que tem a ver com a condição humana, que é, de repente, ter de enfrentar uma pandemia, como aconteceu ao longo de toda a história. Porque isso que a gente vê, e sobretudo de populações mais esclarecidas, do ponto de vista político. As pessoas se perguntaram a certo ponto, eu vou ser o quê? Marionete de político? Pelo amor de Deus. No Brasil, também as pessoas se perguntaram isso. Mas esse debate, não sei por quê, por uns e outros aí, têm sido vistos como, como é que é? Negacionistas, né? E antes puderam pular o carnaval porque governadores e prefeitos deixarem. Tem que lembrar, principalmente aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, e Salvador, tem que lembrar esse detalhe macabro dos foliões do Covidão. Você, Piperno? Eu diria que é muita pretensão da gente achar que essas pessoas, elas tinham, de fato, grande rejeição a essas restrições lá no início, porque era uma questão de preservar a vida e era também um momento em que não havia vacina. Agora, é claro que tudo isso foi flexibilizado. E onde não se flexibilizou a partir da vacinação, da universalização da vacina, é óbvio que as populações, elas agora se manifestam contra isso.